Olá meu povo, e ae, mais que vocês estão neste domingão, dia 4 de abril de 2021 Por aqui tudo na paz do Jesus, para quem não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo e aqui neste canal a gente faz o que? A gente fala sobre os relacionamentos amorosos virtuais com foco lá no Egitão E também falamos de experiências nas mais diversas áreas da vida Fala nisso, se você tem a sua experiência aí, manda pra cá, teu relato, não se preocupe que ninguém vai saber que você é você A sua identidade será totalmente preservada, por favor, bota lá no texto que você autoriza que a história seja lida aqui no canal E o que você está ciente, uma vez que o vídeo for ao ar, ele vai ficar no ar, ele não vai ser retirado Porque dá trabalho de fazer isso aqui, tá? Bom, antes de começar o vídeo de hoje, tá aqui, vai ser um pouquinho diferente do que a gente sempre faz aqui todo dia Não, não teremos contando sua história, não teremos sua notícia, não teremos acontecer comigo, não Que é um papo, não vai ser aleatório, porque tem um tema específico, mas enfim Lembrando, tá, que hoje, dia 4 de abril de 2021 Às 3 horas da tarde, nós teremos uma live aqui com Nani Magoso lá, que ela é uma brasileira, que mora lá no Egitão E ela estará aqui com a gente, trocando umas ideias sobre a cultura do Egitão, tá? Então, por favor, não nos deixe, não nos abandone, estaremos aqui esperando por vocês Hoje, 3 horas da tarde, horário de Brasília, tá? A gente aqui, geralmente, faz as lives à noite, no horário aqui do Brasil Mas vamos fazer à tarde por conta do fuso horário lá no Egitão, tá? Porque se fosse fazer à noite, ficaria muito tarde lá pra Nani Minha gente, vamos lá Eu quero fazer um comentário hoje sobre uma indicação de um vídeo aqui Que eu recebi primeiro da amiga minha, que também tem um canal aqui no YouTube e tal E aí, ela me mandou esse vídeo Assisti E, coincidentemente, depois eu recebi a indicação do mesmo vídeo Júlia Betcher Acho que é assim que fala, né? Betcher? Acho que sim Bom, Júlia também me indicou esse mesmo vídeo E aí, é sobre este vídeo que eu vou falar aqui Eu não vou botar aqui qual foi o vídeo, por quê? Né? Porque eu não quero, né? Vai que depois Já Nani falou do vídeo, da pessoa tal, da pessoa tal Aí vem treta Eu não quero treta com ninguém, tá? Não quero Então, foi um vídeo aí De um camarada Que ele Eu acho que é um cara famoso aí, da mídia e tal Só que eu não conhecia A primeira vez que eu ouvi foi lá no tal vídeo E esse cara tinha feito uma viagem Pra alguns países lá do mundo árabe e afins E um deles tinha sido o Egitão E lá está, né? Entre tantos comentários que ele fez Da viagem dele pro Egitão Ele falou o seguinte Que ele perguntou lá Pra uma determinada pessoa Ele falou É uma determinada pessoa Que ele é o Egitão E a pessoa perguntou se ele ia com a mulher dele Ele falou que não E a pessoa falou assim Ó, não leva a mulher pro Egito não Porque eles atacam mulheres É outra cultura E ele fala também sobre a abordagem chata Dos vendedores De pedir dinheiro E tal E aí Uma outra pessoa que estava no mesmo vídeo Depois dele falar Da experiência dele no Egito e tal Aí a pessoa fala assim Ah, então quer dizer que lá no Egito é assim O turista está lá Pra ser um objeto, né? O turista está lá Ou pra gastar dinheiro no país Ou pra ser assediado Certo? Enfim Aí eu fui ver os comentários, né? Porque o legal dos vídeos No YouTube são os comentários Ah, vai Eu tenho lá Minha gente Centenas de comentários Eu separei uns aqui Que eu fiquei tipo assim Cabelo em pé, sabe? Com os comentários Vamos dar uma olhada aqui Um deles dizia assim Ah, resumo do vídeo Egito é um inferno Para turistas E um inferno ainda maior Para as mulheres Aí tem um outro comentário Que dizia assim Sem contar que as mulheres Desaparecem Teve o caso de uma família Que a mulher desapareceu Tava com o marido Filha, filha Lá ao lado de um restaurante Que tinha uma loja Aí ela entrou na loja E os homens sumidos Desapareceu Brasileira linda Imagina Os caras ficam loucos Sequestram para fazer de escravas Outro comentário ainda Falava assim Eu sinceramente Não gosto desse país árabe não Pouco me importa A beleza Que o país dele lá possui Eu que não colocaria Em risco a minha pele Ou de mais alguém Para turismo nesses lugares Outro comentário Dizia assim Boa dica Nunca ir para o Egito Obrigada Um outro comentário Dizia o seguinte Resumo da ópera A pessoa gasta rios de dinheiro Para ir para o Egito Para ser roubada E assediada Eu passarei sempre longe E minha gente Isso foi me dando agonia Mas foi me dando agonia Sabe Tinha outras centenas De comentários lá E cada comentário Que eu lia Eu bebi um gole De camomila Deu umas 10 dentadas Daquele rivotril Montei no cavalo branco Daquele até apocalipse E tal Minha gente do céu Imagina Imagina assim Se de repente Nós brasileiros Chegamos num canal aí De Um canal internacional qualquer E a gente encontra um Sei lá Um estrangeiro Ou então um egípcio mesmo Dizendo assim É Minha gente Ó Não vão para o Brasil não Viu Vocês não vão para o Brasil não Porque no Brasil É muito perigoso Lá no Brasil Os homens Matam as mulheres Minha gente Menina Você não sabe não Imagina né Tá lá o cara Sentadinho aonde Sentadinho lá No café No canal de Calilha Mercado 1 a 2 Então Lá no Cairo E aí Fumando lá O seu narguile E aí ele fala Menina Não vai para o Brasil não Nem vai para o Brasil Porque eu vi Eu vi lá Um programa De televisão E eu fiquei horrorizado Minha gente No Brasil Os homens matam as mulheres Você não está entendendo Não 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 Brasil Aquilo não presta Não Brasil não presta Tem uma cidade lá Que é bala para tudo Quando quer canto Tu anda na rua Tu anda assustada Porque é bala Minha filha Meu filho é bala Não Brasil Imagina Não Outra coisa Se tu vires uma mulher brasileira Mas sai Desvia o caminho Porque mulher brasileira É tudo pelo teatro Não presta uma Toda mulher brasileira Só quer saber De SEXO Sabe Tu faz assim Elas abrem as pernas Mulher brasileira Presta nada Não 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 Brasil é até bonito Tem umas coisas lá Tem um Cris Como se sentiria Se a gente Visse isso aí Só não fala Eu Eu acho assim Sabe A gente tem que ter responsabilidade Com aquilo que a gente fala Principalmente Se aquilo que a gente fala Vai alcançar Várias pessoas Que seguiam Por aquilo que a gente fala Por aquilo Que Pessoas que são influenciadas Pelo que a gente fala Porque Isso é muito sério Minha gente Isso é muito sério Porque tu acaba criando Uma imagem Na cabeça das pessoas Que aquela imagem Não corresponde A realidade Absoluta Da coisa E tu acaba criando Um ódio Por uma outra Por uma outra cultura Que Bom Ódio é desnecessário De toda forma Tá Ódio é desnecessário Né O mundo já está Uma desgraça Ódio Innecessário Mas enfim Tu acaba criando Um ódio Ainda mais desnecessário Nas pessoas Em relação A culturas alheias O cara falou lá Que Não leva mulher Para o Egito Porque eles Atacam Mulheres Aí Uma pessoa Escuta Uma pessoa que não conhece O Egito Que nunca foi Nunca viu Não sabe de nada Escuta um negócio desse De um cara Que foi ao Egito E vai pensar Que não De fato Eles Né Eles atacam o Egito As mulheres Não Homem egípcio É tudo tarado Não vai não Porque vai pegar As mulheres Todas Não Só que é assim Né gente É assim 100% Da população Masculina Egípcia Tá com cão no couro Que tá atacando As mulheres Todo dia Que chega lá Hã A abordagem De pedir Dinheiro Lá Na área turística Isso aí é verdade Sim Isso aí é verdade Eu passei isso na pele Tu chega por exemplo Na área das pirâmides E tem um monte de vendedores Que eles ficam enchendo o saco Sim Eles ficam Enchendo o saco Pra que tu compre Os materiais deles Isso aí é uma verdade Mas Vamos pensar assim Na situação deles Não tô defendendo A insistência dos vendedores Tá Euzinha aqui Já cheguei a pegar briga Com o vendedor Na planície de Giza Por conta da insistência dele Peguei briga Tá Mas contudo Porém no entanto Vamos pensar Em um país Onde a economia É meio difícil Onde a maioria das pessoas Tem que ralar muito Pra poder levar o pão Pra casa E pra essas pessoas A única fonte de renda Deles É os turistas Aí tu já pensou O cara tá com a mulher E o menino em casa Passando fome E ele tem que vender Aquele produto ali Pra levar a comida Pra casa Já pensaram Nisso aí Tá Eles poderiam ser Menos insistentes De repente até venderiam mais Mas enfim E eu não tô defendendo Tá Repito Mas a questão É a generalização Sabe Tem um cara aí Que ele tem um Um canal aqui no Youtube Ele é muito conhecido Na área do turismo O nome do canal dele É Louco por Viagem Rogério Nacheve É um Vão lá Que se vocês não conhecem o Rogério Vão lá no canal dele O canal dele é incrível Em termos de turismo Pra mim É um dos melhores canais aqui E o Rogério Ele trata desse tema Da insistência Dos vendedores no Egito Ele fala exatamente disso Ele tem vídeos Com ele próprio Sendo assediado Por ter os vendedores Mas ele Ele fala assim Olha Aqui funciona assim Tem o assédio O assédio é real Mas aí Você faz assim Você faz assado Você fala isso Você fala aquilo E você vai driblando Os vendedores É diferente Dizer assim Minha gente Não vamos pro Egito não Porque lá os vendedores Ficam em cima E ficam assediando E ficam tocando E fica isso E Entendeu Essa coisa aí As mulheres São assediadas No Egito? São Eu passei por isso Já falei isso aqui Trezentas mil vezes Primeira vez Que eu fui ao Egito Lá no ano 2000 Eu fui assediada E uma amiga minha E nós Estávamos vestidas Super Tapadas Eu lembro Eu estava com uma saia Arrastando no chão E uma blusa normal Normal Só que Eu estava com o meu braço Amostra Isso aqui Tinha um decote Um decote Amostra Que para os padrões brasileiros É completamente normal Mas para os padrões egípcios Onde é a mulherada lá Geralmente se veste Mais composta Mostra o mínimo possível Do corpo Para alguns homens lá É motivo de Ai meu Deus Né Alguns só olham Outros só estão gracinhas Outros de fato avançam É chato Sim É muito chato Mas daí Eu também não posso chegar E dizer assim Não vão para o Egito Porque o homem egípcio Vai voar em cima da mulher Vai pegar Vai fazer Vai acontecer Vai cortar em pedacinho Vai comer frita Vai comer assada Vai comer almoio de madeira Não minha gente Não é assim Se por um lado Quando eu fui lá ao Egito No ano 2000 Eu fui assediada Especificamente Lá no canal Halili Eu visitei outros lugares No Egito Na mesma viagem E não fui assediada Depois desse ano aí 2000 Que foi a primeira vez Que eu fui ao Egito Eu fui ainda em 2007 Que foi quando eu fui para casar Fui em 2014 E fui agora há pouco Em 2018 Em 2007 Eu não passei por assediado Porque eu estava casada Eu só saia Com o ex-marido egípcio E não era porque ele me prendia Dentro de casa Não Não era por isso Eu passei pouco tempo lá no Egito E para a minha própria segurança Já que eu não dominava o idioma local Eu vivi no local No local 100% Egípcio 100% Muçulmano Não tinha Não tinha turismo Por ali por perto Então ele tinha medo De as pessoas virem Que eu era estrangeira E me enganarem Sei lá Vou comprar um pão O pão custa Uma libra Egípcia E aí por virem Que eu sou estrangeira Me cobraram em 10 Isso aí acontece E não acontece Só lá no Egito Acontece no mundo inteiro Então eu estava sempre com ele Não sofri assédio Mas em 2014 Em 2018 Eu fui como turista E nessas duas ocasiões Nada aconteceu Tá, tudo bem Eu fui por turismo Eu fui a turismo Fui com um grupo de viagem Isso aí dá mais segurança De fato Se você vai sozinha Você pode ter alguns problemas Algumas situações desagradáveis Então é mais aconselhável Que você vá para um país assim Onde a diferença cultural é enorme Vá com um guia Contrate um guia Porque ali vai ser uma segurança Vá em grupo Vá por uma agência Concordo sim Que o Egito Não é um país Muito indicado Para mochileiros É alguma coisa Poderada pelo caminho Mas ainda assim Há causas De pessoas Inclusive Mulheres Que foram ao Egito Mochilar E deu tudo certo Minha gente Ninguém saiu Ressequestrada Como falou aqui Ninguém saiu Falta um pedaço Ninguém sumiu Sabe Eu acho assim O problema É quando as pessoas generalizam E outra coisa Que eu fico aqui Para morrer Fico a morrer aqui Sabe É assim Infelizmente Infelizmente Aqui nesse mundo virtual O que dá ibope É tragédia Então quanto mais tragédia tiver Quanto mais sensacionalismo tiver O interesse das pessoas É maior Porque o povo quer ver tragédia O povo quer ver sangue O povo quer ver sofrimento Sabe E é isso aí Que dá visualizações É isso aí Que dá engajamento Porque vamos ser sinceros Minha gente A maioria das pessoas Está interessada Na monetização Que o YouTube dá Então As pessoas sabem Que Se elas falarem De coisas normais Do dia a dia Coisas tranquilas Calmas Lindas E serenas Isso não vai dar engajamento O que é um exemplo disso O próprio canal Esse que eu falei A vocês De Rodrigo Na chefe O canal dele tem Para mais de meio milhão De inscritos Tu vai lá Ver a quantidade De visualizações Que ele tem O cara com um canal De meio milhão De mais de meio milhão De inscritos Que posta um vídeo Que posta um vídeo agora Tem 15 mil visualizações O que é muito pouco Se comparar Da quantidade De inscritos Que ele tem Porque é um canal Que tem cultura Digamos assim É cultural Ele fala Dos lugares Que ele viaja Ele fala Das culturas Dos pontos turísticos Dicas De como se comportar Nos países Não tem tragédia No canal dele Não Não tem tragédia Né Então Outro exemplo Quem é do mundo evangélico Deve conhecer O doutor Rodrigo Silva Que é da área de arqueologia O cara é É uma pessoa assim Que tu fica babando Eu sou fã Zona dele Ele é um cara Que ele tem doutorados A perder de vista Ele tem estudos A perder de vista O cara já fez Escavações E mais escavações No próprio Egito Lá em Israel Tem um conteúdo Assim Meu Deus Que agrega O teu conhecimento O canal dele também Tem uma quantidade Imensa de inscritos Mas tu vai ver lá A quantidade De visualizações É pouca Porque as pessoas Não estão interessadas Em algo que agregue Ao conhecimento Agora diga assim Meu Deus Cabeças rolaram Jesus A mulher casou com um cara E deu um tapa na cara dela Ela está em cárcere privado Ela está sofrendo Ela está morrendo Ela está amarrada Na beira da cama da casa Pronto Acabou-se minha filha Acabou-se O negócio rende Mas rende Mas rende Que é uma beleza Rende Sabe Então infelizmente Eu não vou dizer Que são todos Obviamente não Mas um número Considerável De pessoas Que produzem conteúdo Aqui Está interessado Nisso aqui Sabe Em sensacionalismo Em números Em números Em números E o que é que dá Sensacionalismo Aliás O que é que dá Números Tragédia Então bora Montar na tragédia Sabe Bora falar assim Que Meu Deus É tragédia É fogo É Sabe Tragédia E eu E eu Fico Irritada Com isso Eu vou dizer Para vocês Eu sou Uma pessoa Que eu teria Todos os motivos Do mundo Para Entrar pesado Com o Egito Entrar assim Dando uma voadora Na caixa dos peitos Um salto Carpado Triplo Eu tenho Todos os motivos Do mundo Para odiar O Egito Para odiar O muçulmano Odiar A povoado Por que? Porque eu casei Com um egípcio E um muçulmano Que lascou Minha vida Eu passei O tempo Lá no Egito Na época Que eu fui Para casar A minha Realidade No Egito A minha Realidade Foi uma Realidade Tradicional A minha Realidade Foi Em um cenário Que eu não Podia sorrir Alto Porque a mulher Não sorria Alto A minha Realidade A minha Realidade Foi Uma realidade Onde eu não Poderia ficar Nem na varanda Da casa Porque ele Não queria que Homens estranhos Ficassem olhando Para mim Esta foi a Minha Realidade E além Do mais O camarada Com quem eu Me casei Só queria o visto De saída Do país E me usou Para isso Então Eu teria Todos os motivos Para lascar O pau No Egito Como moradora E como turista Passei por assédio Lá no canal Eu falei Eu já falei Trinhentas vezes Aqui Passei por assédio Lá Dos vendedores Que é um saco É um saco Sim Eu tenho até Eu lembro aqui Que eu tenho um vídeo Meu De quando eu fui lá Para o Egito Agora em 2018 Lá em Saqqara Eu estava tentando Filmar Lá em Saqqara E o cara Me arrudindo Querendo vender O negócio Lá dele Então Todos os motivos Eu tenho Para odiar Todos os motivos Tá Mas eu faço isso? Não Eu não faço isso Porque eu sei Que a minha realidade Não é A realidade Absoluta Do Egito A minha realidade Não é o supra-sumo Da realidade Não Eu me lasquei Com o egípcio Com quem eu casei Mas isso não quer dizer Que necessariamente Todo homem egípcio Vai ter o comportamento Daquele com quem eu me casei Não E a prova disso aí Chega Chega É cansativo Né Tem casos e casos aqui De meninas brasileiras Que foram para o Egito Estão no Egito Estão bem Estão muito bem Obrigada Por quê? Porque não dá Para generalizar Minha gente A gente não deve Generalizar Eu não posso dizer Que todo homem brasileiro É assassino Baseada Nas reportagens Do Cidade Alerta Não Por quê? Meu pai Foi brasileiro E ele não foi assassino Meu irmão é brasileiro Ele não é assassino Meus irmãos são brasileiros E não tem ninguém assassino Na minha família Eu tenho um monte De amigos brasileiros Que até onde eu saiba Não mataram ninguém Tá tudo lindo Maravilhoso Tratando as mulheres Das suas vidas Muito bem Sabe? A gente não pode Generalizar Não deve Generalizar Tudo na vida Tem o lado A E o lado B Tá? No Brasil Existem homens assassinos Existem Tá? E as estatísticas Aí do feminicídio Estão para provar Que sim Existem Mas existem também Homens bons Certo? No Egito Existem homens Interesseiros Que só querem pegar Visto das mulheres Existem Existem homens No Egito Que só querem Esse ex-exo Fácil Porque lá na cultura Deles Eles não tem isso Existe Mas também existem Os egípcios De caráter Os egípcios Que respeitam Existe um muçulmano terrorista Que taca bomba em tudo Existe Mas existe Existe também Um muçulmano Que respeita O outro Que respeita a religião Do outro Que respeita o outro A gente não deve Generalizar Eu não vou dizer Que todo pastor É ladrão Porque pastor A ou B Roubou Eu não vou dizer Que todo padre É pedófilo Porque padre A ou B Enfim Não Tá? Então Quem tem aí É Não só quem Exerce uma certa Influência Mas no geral Vamos Não generalizar Não é nem generalizar É não generalizar É sempre procurar Mostrar os dois lados Da vida A vida sempre vai ter O lado A O lado B O lado X O lado Y E em termos de cultura Isso tem que ser visto Com todo cuidado Do mundo Porque a gente não pode Rotular A cultura de ninguém Eu não posso falar Ah O egípcio é assim Não Tem egípcio é assim Tem egípcio é assado A cultura egípcia é assim O cara falou aqui Não Isso aqui é cultural É cultural O homem atacar a mulher Como assim minha gente? Não é cultural O homem atacar a mulher Não Aquele grupo específico De homens Tensão Mal caráter E aquele grupo específico Ataca as mulheres Mas a cultura Não manda eles Fazer isso não Certo? Enfim Tem mais a falar A respeito? Tem Mas eu não vou falar Agora não Vou falar Mais tarde Lá na live de hoje Não percam A live de hoje Que hoje Entre tantos assuntos Falaremos sobre isso aí Sobre essa coisa Dos dois lados da vida Por isso que o título Lá da live É Egito Do Nilo Ao Deserto A ideia É ver os dois lados Do Egito É ver o lado Por exemplo O meu lado O meu lado Deserto Que me lasquei linda E brilhante Com o Egito Com quem eu me casei E o lado Nilo O lado O lado que tem água O lado que floresce Por exemplo De Nani Que casou com o Egito Tudo bem Estava muito feliz no Egito Tá? A ideia é essa Bom Eu nem ia falar tanto Mas enfim Aqui estou Em vinte e poucos minutos Mas não esqueçam Tá? Daqui a pouquinho Três horas Daqui a pouquinho Não Mas daqui o que? Seis horas mais ou menos? Três horas da tarde Nós teremos encontro marcado Tá? Não esqueçam Aqui no Youtube Estaremos lá Trocando umas ideias Sobre a vida No Egito E não esqueçam Minha gente Pelo amor de Deus Em termos de cultura Não Vamos Generalizar Porque tudo nessa vida Existe O lado bom O lado ruim O lado A O lado B O lado alto O lado baixo E assim sucessivamente Ok? Bom É isso aí Se inscreve novos comentários Tá? Sim Obviamente Que os comentários de vocês São a coisa mais preciosa Para mim Leio todos eles Sim Certo? E pelo amor da santa Pelo amor da nossa senhora Da fibra ótica Três horas da tarde O lugar de Brasília Estaremos aqui Tá? Esperando vocês É isso aí A gente se vê lá Tchau, tchau 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 Tchau